...pré-jogo, sobre você promover a estreia dela hoje, apareceu no BID essa semana, já veio como titular. A questão da marcação, a questão para não deixar a zaga exposta no setor que ela atuou. A gente viu que ela tem uma boa saída de bola, um bom passo também. Queria que você falasse sobre a atuação dela. Bom, boa tarde. Realmente, depois de um resultado desse, a gente tem poucas coisas para se alegrar. Mas a gente tem que pontuar também os pontos positivos, sem dúvida alguma. Eu acho que a nossa primeira vinha, de alguma forma, foi muito exigida hoje. E dentro daquilo que a gente trabalhou a semana, teve uma assimilação boa. Pouco entrosamento, a Reina nem fala português, então tem a dificuldade da língua, da cultura futebolística do Brasil. Mas, desde que ela chegou, eu já vinha conversando bastante com ela, ela vinha treinando. E um dos motivos da gente ter trazido a Reina é porque ela tem essa qualidade com a bola nos pés, de construção. É uma construtora na primeira linha. E é rápida na cobertura, ela tem esse senso de cobertura. Então, eu acho que, para o primeiro jogo, foi uma atuação boa, decente. Ainda pode melhorar bastante com o entrosamento, justamente com as outras companheiras, não só quem vai jogar do lado dela, mas também com as outras companheiras do meio campo. E é isso, hoje a opção foi por El e Kaká, porque são duas zagueiras mais rápidas. São zagueiras que a gente tem, talvez, com menos experiência aqui no grupo. A Tayla e a Camila são mais experientes. A gente tem a Kev, que veio também com mais experiência. Além da Ortega, que nós não colocamos hoje para o jogo, e a Saks também, porque ela veio também atuando nesses últimos treinos, mais como lateral. Então, a opção mesmo foi pela Reina e pela Kaká, pelo modelo de jogo do adversário, como eu te falei, ela jogava muito pela beirada, ia precisar de bastante cobertura. E aí a opção foi para as duas zagueiras que são fisicamente mais rápidas, têm uma reação um pouco mais aguçada. Boa tarde, Cleiton. Primeiramente, você deve ter conversado com as médicas. Eu gostaria que você desse um parecer sobre o que você sabe, o que aconteceu com a Iaiarra, se ela está bem, qual é o procedimento. E sobre o jogo, o Santos, apesar de ter sofrido um gol, ele produziu para marcar mais de um, inclusive. O que faltou para o Santos sair do zero no marcador? Então, sobre a Iaiarra, acabei de perguntar agora aqui, a gente só sabe que ela já estava bem quando ela saiu, já estava melhor, da hora que aconteceu a ocorrência. Depois, eu não tive mais contato, perguntei agora para o nosso departamento aqui para saber se tinha alguma última notícia. Mas, creio que está bem, a nossa médica está com ela, está acompanhando, então, acredito que ela vai ter boa recuperação. No momento, pelo que é informação que eu tive, que faltou o ar mesmo. Então, acredito que não vai ser nada de mal aí. Nós torcemos para que logo, logo a Iaiarra esteja com a gente, 100%. E sobre o que faltou, é isso. O jogo foi muito franco, não é? O jogo, apesar de ter sido muito tático, havia os dois times desenhados, elas com uma estratégia realmente de contra-ataque, realmente de jogar nas nossas costas, sabia que a gente ia tentar impor o ritmo. Elas foram muito felizes e souberam ocupar esses espaços. E a gente não abriu mão de atacar. Enquanto estava 0x0, a gente não estava confortável. E aí a gente sabia correr o risco também, porque o jogo vai entrando num momento muito decisivo, depois dos 12, 15 minutos do segundo tempo. E esse tipo de jogo, pela experiência que eu tenho, quando você faz 1x0, quem fizesse 1x0 tinha muita chance de ganhar o jogo. A verdade era essa. Mas a gente não estava acomodado com o 0x0. A gente queria buscar o gol. Talvez, se estivesse fora dos nossos domínios, ou numa outra situação, a gente podia ser um pouquinho mais seguro e levar o jogo para um caráter mais de equilíbrio. Mas a gente atacou para caramba. Como você falou, elas atacaram no contra-ataque, a gente propondo e tivemos boas chances de gol. Acho que quando a gente teve jogadas pelo lado do campo, a gente conseguiu entrar na área com gente. Tivemos bola na trave, tivemos uma bola que a Cris definiu, acho que no pé da trave também. Uma bola que a Maranhão chutou, raspando a trave. Algumas ações da goleira. Teve um bate-rebate na área que, na última hora, a Luciana acabou fazendo a defesa. E outras chances de gol que a gente acabou desperdiçando. Mas eu acho que elas foram mais letais. E nas oportunidades que elas tiveram também, elas acabaram sendo felizes. Infelizmente, acho que o jogo foi muito equilibrado. Muito igual. E dentro do que a gente via como perspectiva, quem achasse o gol primeiro teria muitas chances de ser vitorioso. Cleiton, eu queria que você falasse também sobre a escalação hoje no meio de campo. A gente viu Brenna, Taizinha e Aya formando esse meio de campo se tornar um meio de campo ofensivo. A gente tem a opção, por exemplo, da entrada da Ana Carla nesse setor. E a gente vê que a Brenna, a Brenna é uma jogadora de muita qualidade com a bola. Sem a bola, talvez não seja a principal característica. Eu queria saber como você pensa o meio campo ideal do Santos, porque hoje você teve o pensamento defensivo, mas a gente sabe que das opções defensivas, também o meio de campo sem a bola, o meio de campo marcador, também é importante pensar. Como você pensa esse meio campo ideal do Santos, com jogadoras com características de tanta saída de bola, não tão marcadoras? É, então, esse mesmo meio campo foi o meio campo que jogou contra o Flamengo e a gente ganhou de 3 a 0, com volume alto, com imposição, com bom encaixe. E hoje esse mesmo meio campo acabou sofrendo a derrota. O time todo, mas voltando para a sua pergunta. Claro, a gente tem algumas opções. A gente também está no processo ainda de encontrar esse meio campo ideal. Acho que o meio campo ideal é de acordo com cada jogo. A gente tem boas jogadoras no meio. Essas três jogadoras, como você falou, Natália, são três construtoras. A Brenna, a Iaiá e a Taizinha. A Taizinha sempre foi o mais atacante do que meia. Nesses últimos anos, ela vem jogando mais como uma 10 ali, vindo de trás, mas lá atrás comigo era uma beirada extrema, jogando um contra um. Então, assim, são três jogadoras que têm muita capacidade, muita organização, e eu tenho falado com elas. Acho que cada uma delas, quando a gente opta por esse desenho de um meio campo mais criativo, a gente tem que ter, na verdade, uma situação de elas assumirem um papel também de fechamento, de trancamento ali por dentro, de poder se desdobrar um pouquinho para marcar, para fazer uma segunda bola na segunda linha. E a gente optou por isso, que a gente tem muita ajuda no começo do jogo com o Fabi e com o Ketwin, voltando ali, para preencher esse espaço do meio, tirando as meias com as laterais opostas ou com as atacantes opostas. Então, a gente treinou isso. Essa compactação nossa foi em cima desse desenho de fazer uma linha de cinco e deixar a Cris entre a zaga para poder esticar ali uma ação e desenhar a saída de bola pelo lado delas. Mas é aquilo. Eu acho que, assim, o time todo perdeu. Eu assumo a responsabilidade, porque eu escalei esse meio campo, escalei essas jogadoras. As opções nossas foram sempre voltadas para ganhar o jogo. Mas o adversário tem muita qualidade também. Eu falei para você no pré-jogo que era um adversário que não é qualquer um no futebol feminino. É um adversário que vem para brigar pelo Campeonato Brasileiro, como nós nos colocamos também como protagonistas. E seria um jogo de detalhe. Então, acho que foi isso que determinou o placar. Cleiton, você mesmo observou que o Santos teve boas chances pelas laterais. Só que, em boa parte do tempo do jogo, o Santos atacou muito pelo meio, que estava muito congestionado pelo time da Ferroviária. Isso foi um erro? E eu não sei se você chegou a assistir o replay do lance, mas aquele pênalti que as jogadoras do Santos reclamaram, o que você acha sobre? Então, vou começar pela segunda. Na hora do pênalti, eu não consegui ver direito, mas achei que foi bloqueada. Acho que a Cris tentou a bicicleta e ela foi bloqueada. Pelo que eu senti, foi um braço esticado ali. Eu não tive um replay ainda. E acredito que foi impedida de ter continuado a ação ali. A bola poderia ter entrado. Mas eu, assim, não me preocupo muito com o trabalho dos outros. Eu faço o meu trabalho. Claro que ali na hora a gente sentiu que poderia ter sido uma penalidade, mas eu não fico com isso na cabeça, não. E em relação a forçar no meio, a gente tem falado bastante, Clara. Isso aconteceu também um pouco no jogo passado. Quando a gente tem um time que joga muito na defesa ali, com duas, uma linha de quatro, uma linha de cinco, ou uma linha de cinco, uma linha de quatro, é muito complicado da gente conseguir furar. Elas têm essa capacidade, sim. Nosso gol lá contra o Atlético Paranaense, saiu numa mexida de bola, e aí uma bola enfiada por dentro, no deslocamento da Cristiane, e aí a Bianca, ficando próximo dela, acabou concluindo bem gol. Hoje a gente tentou alternar, mas por fora, porque eu estava pedindo o tempo inteiro para dobrar pela lateral, para poder invadir a área. E isso aconteceu, foram as nossas melhores jogadas. mas a gente tentou surpreender algumas vezes. Talvez as escolhas, as tomadas de decisões no momento de jogar por dentro não foram boas, foram no momento que a gente precisava abrir mais a linha delas. O jogo sanfona que a gente fala, de abrir para depois a bola entrar por dentro. Então, faltou essa tomada de decisão no momento certo, na escolha certa. Queria que você falasse também sobre a Kathleen. Hoje, na movimentação, até a gente viu muitas vezes pelo meio, como você vê ela. Hoje ela não foi substituída, aguentou os 90 minutos, como você vê ela fisicamente. E também, para terminar da minha parte, já projetando, o que você projeta da partida contra o Real Brasília, que é o próximo adversário fora de casa. Sim. Todas elas estão melhorando na parte física. Todas elas. Ainda está num processo que a gente não encontrou ainda o ideal. A gente teve uma pré-temporada que teve algumas meninas que apontaram alguns sintomas musculares. Não foi nem lesão, mas a gente teve que brecar um pouquinho e não ir tão a fundo daquilo que estava projetado num primeiro momento, porque várias jogadoras tiveram alguns momentos ali que a gente teve que diminuir um pouco a carga. Então, elas ainda estão nesse processo de uma busca melhor na parte física. A Kathleen respondeu bem hoje. Acho que ela teve ações atacando, recompondo, marcando, caindo por dentro, por fora. Assim como outras atletas também estão encontrando esse momento ideal. Acho que, depois que acontecer esse momento físico nosso de a gente conseguir buscar essa alta performance na parte física, a parte técnica também vai sobressair mais, porque elas têm muita capacidade. Quando você encontra esse ponto máximo da parte física, a parte técnica tende a forar. E quanto ao próximo jogo, é um jogo difícil também. O Real Brasil também é osso duro. A gente sabe que tem boas jogadoras do outro lado lá também. É um time que a gente sabe que vai buscar essa classificação. Então, vai fazer um jogo lá em Brasília, muda a temperatura, tem um lado lá que é muito seco, que a gente precisa se preparar bem na parte de concentração, na parte física, recuperar bem essas atletas que jogaram hoje os 90 minutos, para que a gente possa ver o desenho daquilo que vai se projetar. Mas, sem dúvida alguma, nós deixamos pontos em casa aqui, não pontuamos, e a gente tem que buscar lá fora. É isso. Obrigado, professor. Está encerrada a coletiva. Obrigado a todos. Obrigado, Cleiton. Obrigado. um pouco mais. Obrigado. E aí